Hoje nós estamos novamente aqui com o Nino, do programa Coisas Boas da Baixada, nosso Evaldo, falando uma coisa que para mim toca muito, eu sou um pouquinho só mais velho que o Nino, que é o movimento de rock progressivo da Baixada Fluminense. Apesar da galera acreditar que isso seja um movimento, vamos dizer, quase que elitista, existiu desde a década de 80, mais específico em 84, 85, quando o Bárdio Miltinho, um amigo nosso, que eu dizia há pouco tempo, a gente estava lá para os contos dessa história, um grupo de amigos se reunia toda tarde, domingo para escutar música, e era preferencialmente bandas de rock progressivo, ali do auge do rock progressivo na década de 70. Então a gente está com o Nino aqui, quando é que você pensou a escutar rock progressivo? Boa noite, cara. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, o rock progressivo me acompanha há muitos anos, desde garoto que eu comprava vinil nessas passarelas de estações da vida, Novo Iguaçu, Comendador Soares, onde eu achava, e o meu primeiro vinil foi do Rush, o Rush Carys of Steel, do Rush, que é um álbum de 75, se não me falha a memória. Foi bem bacana, eu peguei aquele álbum ali com maior emoção e tal, e cheguei em casa para escutar aquilo ainda com 17, 16, 17 anos, e foi fenomenal. E de lá para cá o progressivo me acompanha bastante. Para quem não conhece, o que é rock progressivo na sua concepção? Bom, é uma música mais elaborada, né? Um rock mais elaborado, um rock mais trabalhado, você tem... O que é o que é o sinfonia? Isso, isso, você tem aí teclado, você tem aí violino, você tem uma série de instrumentos aí que você pode usar, não é baixo, batera e guitarra. Tem uma série de instrumentos aí que são adicionados ao rock progressivo, é uma viagem, né? Quem conhece o Pete, Freud, X, Jethro Tau, Genesis e por aí vai. Até há uma geração que popularizou um pouco, já o chamado de neoprogressivo, não gosto desse termo, mas está valendo, o marinho em diante, teve que tomar leva. O álbum do rock progressivo, para quem não sabe, foi mais na década de 70. Eu acho que popularizou de fato foi o The Wall, o Pink Floyd, quando fez o filme, meio apresentou para o resto do mundo o que já era uma... O Emerson Lake Palmer já fazia turnês de décadas de 70 monstruosas, né? Era o Carretonas, né? Emerson Lake Palmer. O trio, o altrio. Hoje se encontra isso na internet com facilidade. Mas a gente que era uma baixada fluminense, principalmente na década de 80, 90, para conseguir um disco desse era bastante difícil, né? Era difícil, o acesso era complicado. O preço era altíssimo, era geralmente importado. Em dólar, né? Se comprava em dólar, tinha que procurar um contato, quem vai trazer e tal, e se reunia e curtia aquele som ali à tarde ou à noite e virava ele ali, o lado B, o lado A e algo... É, não tinha esse detalhe também. Normalmente se comprava um disco, a galera não tinha grana, era a tarde inteira, o lado A e o lado B, a mesma coisa, e o debate indo. Exatamente. Só para tentar localizar um pouquinho os ouvintes, né? Aqui na Baixada Fluminense, no bairro da Poça, existe um bar que o pai de amigo nosso, o Mildinho, ele já é falecido, o Mildinho está aí nas quebradas com o Rápido e o Cid até hoje, está morando em Valença, né? Valença, Valença, um grande parceiro nosso, um beijão para o meu time. Muito bom demais. E o... Na verdade eu tinha na época, Nino, 15 anos de idade, 185, já tinha galera, Wagner, Sério, Moutinho, Ruto... O Marquinho um pouquinho mais adiante. O Marquinho um pouquinho, o Marquinho um pouquinho já tinha, o Marquinho um pouquinho já... Essa galera já era meio assim, já final dos anos 80. Eu peguei essa galera em 85 ali, né? E vim conhecer a turma, já participavam, né? Porque eles estudavam juntos, eram mais velhos do que eu, 4 ou 5 anos, né? E aí, vamos dizer, acho que teve três momentos. Eu acho que a gente teve esse momento ali, uma pequena reunião, quem diria, na Baixada Fluminense, década de 80, um grupo se encontrando no Barro do Negatário para estudar o Rápido Progressivo. Ou na casa do Wagner, Wagner, boa pessoa de... Wagner, professor. É, nos anos 90, já agregando, aí já houve os primeiros encontros mesmo, que a gente falava que eram encontros do Rápido Progressivo, na verdade eram encontros de amigos. Exato, exato. E já era uma fase, já final da década de 90, 2000, em que tinha os próprios encontros mesmo, que o Marquinho organizou, a gente organizou, enquanto também participou da idealização. Não foi uma idealização, foi o tipo o seguinte... Uma continuidade. É, não foi uma idealização, a gente não pegava, idealizou, e comprou algum encontro. Depois a gente pegou e fez isso com a dina mais aberta. Fez vários próprios encontros, o Marquinho promoveu mais, eu acho que a galera mais promoveu. Sim, o Sindicato dos Bancários. Inclusive, me reentendo lá, o pessoal do Sindicato dos Bancários. Isso. Uma baixa para o Pedro e o Paulinho do Sindicato, que teve até show, o Tempos Fugit. Teve, Black Dog. Black Dog, teve várias edições memoráveis. Então, acho que foram três momentos diferentes. Teve essa época que a gente conseguiu... Pô, tem até das bandas, né, cara? Sim, Zé Trindade veio de Minas, um trio mineiro. O Héctor Borba, um argentino também, super amigo nosso, é envolvido com eventos até hoje. Ele trouxe o Zé Trindade, lá de Minas, um trio maravilhoso, os moleque tocam pra cacete. Tipo, ano 70, tal mesmo, muito bom. Então, esse Sindicato dos Bancários aí foi um point, né, pra gente. Um dos podinhos, claro. A gente pensou, na verdade, as coisas eram bar de esquina, depois na casa das pessoas, era um encontro, mas não era, assim, não era um evento, não era um evento. Depois teve uma série de encontros de barco progressivo, você participou também na Zona Oeste, no Rio. Sim, na Zona Oeste o movimento é fortíssimo, fortíssimo até hoje. Foi o Bar do Pablo, ali com o pessoal lá, Bruno, Sidão, Sérgio Mendimbo, o Milton, a galera de Relengo é pesada. A gente tem uma rádio, inclusive, Real e Rock, né, Real e Rock, uma rádio pela NET aí muito boa. E eu consegui fazer dois encontros progressivos aqui. O primeiro foi aqui no Bar do PP, no Capuia mesmo, a capa foi o Eloy, né, foi o Eloy. E o segundo encontro foi esse aqui, do Camel, em Comenda do Soares, Bar do PP também, mas em Comenda do Soares. Ficou bem bacana, a galera participou legal, teve telão, não teve banda, mas ficou bem bacana. Só da realização da galera, a gente está aqui fazendo uma externa no programa Coisas Boas da Baixada, com o Nino, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na região aqui de Alcho, no bairro da Capuia. E, Nino, o que você acha que falta para reaquecer os corações da molecada em relação ao rock progressivo? Porque a gente vê cada vez mais uma música imediatista, efêmera. O meu filho veio conhecer, por exemplo, o Led Zeppelin, porque tocou Thor. Agora, mais recentemente, mostrei a banda Calyx, para ele, que nasceu a banda progressiva em Minas Gerais, mas tem uma pegada, ele gostou de uma música. A gente apresentei para ele também o Teatro Mágico, também não é a banda de rock progressivo, mas é a primeira vez que eu estive no show Teatro Mágico, por acaso, de vez de fora, no Cultural Bar. Estava tão cheio que eu só conseguia escutar direito. Eles misturam vários elementos, teatro, circo. Só que eu vi as linhas musicais dele, ele remetia muito a quase... Tinha muito tempo, PB e tal, em jornalismo, mas eram quase... Tinha de andamento, se a gente vê de baixo e tal, que remetia ao rock progressivo. Acho que essa molecada, assim, precisa escutar, entender um pouco mais, porque o Foo Conner só não fez... É muito complicado. O IEF não é só a musiquinha da música do Hollywood, que é dos anos 80, vai lembrar, essa piada vai ficar interna com o ouvinte mais velho. É, exato. É, mas é complicado, né? Você, do jeito que está essa massificação de música, tão ruim hoje em dia, temos que falar a verdade, o nível está muito baixo, muito baixo mesmo, e você briga contra isso. Você, por exemplo, um sobrinho, um filho, uma festinha que tem, só toca essas coisas, para ver se eles vão se agradando com alguma coisa, porque se depender de mídia é muito complicado. É, mas é também uma doutrina, é uma questão de mostrar para as gerações mais novas que existem, inclusive, músicas que são mortais. Exato. Salve o Dark Shadows of the Moon, o álbum do Pic Freud, o The Wall. Veio interno, os dois mais, vamos dizer, os mais bombados aí. O Dark Shadows of the Moon ficou quase 30 anos entre os mais vendidos do mundo. O álbum do Pic Freud. Exatamente. No mundo inteiro, os caras em casa, depois de gravar discos, 30 anos, estavam recebendo seus chequinhos. E continuam, né? Vai vencendo o show do Hot Lottes no Rio de Janeiro. Exatamente. O Jean não, o Maracanã. O Jean foi o show anterior, que também eu fui, né? Então, assim, acho que para a galera mais jovem, a gente vai até colocar uma banda de rock progressivo que é da Baixada Fluminense, que eu já toquei nesse programa, que é o Anima. Muito boa. O Anima é uma banda sensacional. Certo, né? Para a galera. Exatamente. Eu conheci eles no estúdio, né? Eles estão ensaiando, depois gravando para esse disco. Muito bacana. Então, a gente já tocou, inclusive, The Rose no Coisas Boas da Baixada, né? E a galera vai escutar um pouquinho agora aí para a gente encerrar o Anima, que era uma banda da Baixada Fluminense. Super banda. Um abraço, cara. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com o programa Coisas Boas da Baixada. E é isso aí.